Salve, salve, ouvintes e internautas e telespectadores aqui da PCC Television. Vejam, está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre as segundas-feiras um tema para que a gente possa discutir aqui com o nosso entrevistado e você aí também com a sua vizinhança, com seus amigos, familiares e que possamos juntos aqui esclarecer dúvidas, trazer opiniões de especialistas. Lembrando que nós entramos também aqui, além da PCC Television, também pela Rádio Trianon M740 em São Paulo, 8610 pela Rádio Universal de Santos e também pelo site www.radiotrianon.com.br, além das redes sociais. Nós temos também a participação de ouvintes e internautas pelo radarpaulista.gmail.com, nosso e-mail, tem o twitter.com.br, o facebook.com.br, e também o instagram, Renato Albuquerque 1. Então, nosso assunto aqui hoje, nós estamos na Semana do Consumidor e vamos falar justamente dos avanços e retrocessos nessa área. O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi criado em 15 de março de 1983 para promover e reconhecer os direitos do consumidor no mundo todo. Então é esse, entre outros assuntos que nós vamos tratar hoje aqui, está conosco, daqui a pouquinho nós vamos conversar com especialista em atendimento ao cliente e professor da ESPN, Escola Superior de Propaganda e Marketing, Paulo César Silva, já já vamos bater esse papo aqui com ele que já está nos nossos estúdios. Lembrando que nós temos também os nossos patrocinadores, o Reserva Cultural, o Radar Paulista aqui na TV tem os apoios de Reserva Cultural, a melhor programação de cinema de São Paulo, você tem lá também um complexo gastronômico muito bacana, um café gostoso, livraria, biblioteca, aquele bistrozinho para você fazer um almoço de negócios, jantar com a família, com o namorado, com a namorada, enfim, se divertir e também ter a melhor programação de filmes, você confere no site www.reservacultural.com.br. Tem também o Mais Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento com a área verde e amplas instalações, você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço e Lazer, mais informações no facebook.com.br Mais Espaço e Lazer. Tem ainda o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo, você obtém mais informações no facebook.com.br Ateliê Comunicação SP, tudo junto. E ainda é claro a nossa aqui, PCC Television, onde você produz, divulga o seu vídeo, sua reportagem, faz seu programa conosco aqui também na BCC, tem uma equipe aqui super profissional para lhe atender, aqui o Márcio, a Luciana, a Betânia, o Bernardo, o nosso diretor, mais informações você obtém no site www.pcctelevision.com. E tem também o telefone, o 36419876, está aí na tela, para quem está na rádio e está ouvindo aí também, 36419876, entra em contato aqui com a PCC Televídeo. Bom, recados dados, vamos então trazer o nosso tema de hoje aqui, Dia do Consumidor, avanços e retrocessos, está conosco aqui então, como eu disse, o especialista em atendimento ao cliente e professor da ESPN, Paulo César Silva. Muito obrigado, muito boa tarde, muito boa noite, porque o programa também entra à noite. Paulo César, obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você, Renato. A gente que agradece, tem a honra de contar com sua presença aqui. Agora, Paulo César, para a gente, eu sei que a sua especificidade é bastante variada no campo, aí do atendimento ao cliente, mas eu gostaria, assim, até pela sua experiência, pela sua vivência, o que você observa, o que você tem observado em termos de avanço e retrocesso com o Código do Consumidor aqui no Brasil? O Código do Consumidor tem sido uma conquista para o público consumidor. Nós temos sempre de lembrar dessa data e sempre comemorar. Agora, é verdade que nós precisamos de avanço. Eu acredito que as empresas precisam estar despertadas para ir além da questão jurídica e da questão da lei. Elas precisam se dedicar a servir o cliente. Essa é a principal missão que as empresas precisam ter em mente. Não apenas o aspecto legal. Ou seja, eu não vou agir porque o cliente reclamou. Não, vamos ser proativos, vamos agir antes. E há muita coisa para fazer buscando a satisfação desse cliente. Você disse que é uma data para ser comemorada. Quer dizer, talvez antes do Código do Consumidor, as pessoas, cidadãos, de uma maneira geral, que fossem consumir os seus produtos e serviços, talvez ficassem à mercê de uma situação muitas vezes descontrolada. Quer dizer, as empresas podiam fazer o que quisessem. Hoje, os consumidores ainda sofrem bastante, mas existem aí, como você mesmo colocou, algumas situações que os favorecem, que fazem com que os consumidores possam muitas vezes reclamar e reclamar com direitos. Este talvez seja o principal ponto aí no avanço do Código Brasileiro do Consumidor? Sem dúvida nenhuma. A consciência de direito é uma coisa que o consumidor adquiriu. Eu tenho direitos, eu tenho como recorrer, eu tenho como me defender de uma empresa que não presta um bom serviço e pela qual eu paguei alguma coisa. Então, não é só o direito meu, do dinheiro, há alguma coisa a mais envolvida em função do compromisso da empresa tem de ter com o seu cliente. E esse é o aspecto importante a ser comemorado. Eu acredito que poucos consumidores provavelmente leram o Código Consumidor, mas eu acredito que a maioria tem consciência dos seus direitos. Você disse também, agora há pouco, nessa sua primeira participação, que as empresas estão mais focadas, inclusive, em atender melhor os seus clientes. O que nós podemos falar, ou até colocar aí as suas observações, no sentido de fazer com que o cliente deixe de reclamar e seja, então, melhor atendido para que não haja um grande número de denúncias, reclamações e coisas aí que tragam prejuízo ao consumidor? Renato, Renato, esse movimento voltado para o cliente, ele começou a tomar corpo nos anos 90. Então, nós já temos aí um bom tempo de caminhada. Ele vem fruto do movimento da qualidade, daquele movimento que nós olhamos como os japoneses trabalhavam. Era qualidade total, então, a visão para o cliente vem desse movimento. Os anos 90 é considerado por aqueles que estudam o assunto como a década do cliente. Ali, realmente, se despertou para a possibilidade de se tratar bem o cliente. Porque, veja bem, você tem três possibilidades de atender, de satisfazer o cliente. Ou porque você tem um produto bom, ou porque você tem uma estrutura comercial, a possibilidade de atender no sentido de oferecer prazo, pagamento, comodidade, conforto da sua empresa. Ou você tem a terceira possibilidade, que é o atendimento em si. Ora, o que nós estamos vendo hoje, com o avanço da tecnologia, com o domínio quase que imediato por várias empresas, a possibilidade de você se distinguir no mercado através do produto ou de uma estrutura comercial, é muito pequena, porque todo mundo faz igual. Ficou o atendimento, a forma, e é interessante, Renato, nós lembrarmos disso, atender é resolver problema. O cliente procura você porque ele tem um problema. Ele pode querer se divertir. Agora, pelo que você está falando, inclusive, Paulo César, não é uma contrariedade à empresa que, num primeiro momento, se dedica pra vender o produto ou o serviço, e depois o consumidor, ao ser mal atendido, ou ter o seu produto não verificado ali, um defeito, enfim, uma situação negativa naquela aquisição, e depois a empresa ter todo um aparato, às vezes até muito mais bem preparado pra resolver, bem preparado quer dizer no sentido de ter um custo enorme ali com serviços de atendimento e tal, sendo que na venda ela acabou pecando, fazendo uma venda negativa, vamos dizer assim. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Quer dizer, ela investe mais no pós-venda, que é um pós-venda mal feito, do que no pré-venda, que ela ali vende, olha, faz aquela promoção toda, o cliente vai lá achando que está adquirindo um produto ou um serviço de qualidade, não é nada daquilo que ele percebe, e depois a empresa fica correndo atrás do prejuízo, mas gastando uma fortuna ali, não é isso? Para recorrer, né? Exatamente. Para recorrer. É verdade. E mais, você tem de contar com a insatisfação do cliente, que agora com redes sociais espalha isso de uma maneira impressionante. Ele é um produtor de conhecimento, então ele tem o poder de divulgar ao seu meio social aquilo que ele teve de experiência que foi mal atendido. Quer dizer, não é só o custo do esforço que eu tenho para repor, a um custo do cliente insatisfeito. É verdade. Eu acredito, Renato, que isso seja um problema de mentalidade. A mentalidade do empresário brasileiro precisa se despertar para isso. Quais são as dicas que você dá, Paulo César, você que tem essa expertise nesse mercado e dentro da configuração que a gente vive atualmente, para que, claro, tanto a empresa como o consumidor não sofram nesse momento? Bom, nós estávamos falando que atendimento é resolver problemas. Agora, é resolver problemas com alguns ingredientes, alguns temperos aí dentro. É resolver problema, o cliente sempre tem um problema a ser resolvido. Ele vai procurar a sua empresa porque ele acredita que ela tem uma condição de resolver o seu problema. É uma promessa que você está dando se é a primeira vez que eu estou chegando lá. Então, ele vai achar que você tem condição de resolver o problema que está dizendo a ele, que está acontecendo com ele. Resolver problemas com rapidez, cortesia e gentileza. Você precisa colocar esses dois aspectos. Eu preciso resolver, de fato, com rapidez e com gentileza. Ora, eu preciso assegurar que quem está atendendo lá na ponta vai ter esse atributo, principalmente, da cortesia e da gentileza. E por que as empresas não conseguem fazer essa... cumprir, vamos dizer assim, com essa receita que você está passando aqui? Porque o que a gente percebe é que, assim, como eu disse, na venda, há aquela venda até mais gentil, mais calorosa. Olha, eu estou aqui com o produto, estou assim assado, temos aqui em promoção e aquele atendimento todo ali muito bem feito. E depois o consumidor acaba, às vezes, ficando com aquele pepino na mão que não consegue resolver. Por que as empresas não cuidam muito bem dessa área? Estou dizendo aqui, não estou dizendo empresa pequena, não. Não estamos dizendo aqui, eu poderia dar aqui nomes dos mais variados, empresas grandes que não oferecem esse atendimento de nível, vamos dizer assim, para os seus consumidores. É aquilo que nós estamos falando, né, de uma questão de mentalidade. Eu acredito que o brasileiro está se despertando e vai se despertar mais com relação a esse atendimento. É claro que há muito mais, vamos dizer, glamour, eu trabalhando nas promoções do produto. Eu dizer da venda, do preço, daquilo que eu posso oferecer, das condições de pagamento. Agora, eu preciso cuidar do atendimento com a mesma intensidade. Há um grande autor do marketing que dizia, marketing é conquistar e manter clientes. Então, eu preciso trabalhar nessas duas variáveis. Eu preciso trabalhar em conquistar e eu preciso trabalhar em manter o cliente. Manter o cliente, sem dúvida nenhuma, é assegurar que a experiência que ele vai ter em contato com a minha empresa será satisfatória para ele. Paulo César, você, inclusive, é também especialista, consultor, né? Gostaria que você desse alguns exemplos desse trabalho, até para que as empresas pegassem como modelo da atuação junto aos seus consumidores. Eu tenho uma experiência na aviação, uma experiência que foi muito rica para mim. Eu vinha de um trabalho em duas multinacionais e, de repente, eu peguei um desafio de gerenciar a área de marketing e satisfação do passageiro numa companhia aérea regional. E é interessante porque, quando você está numa multinacional, você pode deixar, às vezes, você pode falar, não, eu vou resolver isso aqui amanhã, amanhã eu ligo para o cliente, eu vou ver isso aqui depois. E quando você está com o passageiro ali para embarcar, você precisa realmente resolver o problema dele imediatamente. Isso, para mim, foi um choque muito grande das coisas como são intensivas. O comandante Rolim sempre falava isso, e nós trabalhávamos com a empresa dele, ele sempre nos falava assim, não há nada mais intensivo do que o check-in de uma companhia aérea. Tudo ali é intensivo, tudo ali é apertado, é rápido, e você precisa ter uma decisão rápida ao problema que está acontecendo. E o meu desafio dentro da aviação era colocar essa mentalidade, uma mentalidade voltada à satisfação do passageiro. Então, resolver problemas. Uma vez eu cheguei, a minha rotina de trabalho era, de manhã bem cedo, ir para as operações aqui em Congonhas, e na parte da tarde eu ia para o escritório, que ficava próximo ali da Juscelino Kubitschek. Uma vez eu cheguei ao escritório e tinha uma passageira lá, que queria falar com alguém. Mas ali não era o lugar de passageiro. Eu lembro que a minha secretária falou assim para mim, Paulo, você atende? Porque não tem ninguém aqui para atendê-la. Eu falei, claro, vamos atendê-la. Eu fui dar a mão para ela, ela não estendeu a mão para mim. Ela... A revoltada, ela voltou. A revoltada. Ela disse assim para mim, Aconteça o que acontecer, eu nunca mais vou voar na sua companhia. Nunca mais vou voar. Era uma questão que hoje daria uns 200, 300 reais. Uma diferença que deu no cartão de crédito dela. Sim. E ninguém estava resolvendo o problema. Ninguém resolvia o problema dela. Ela já havia ligado, já havia... E numa dessas ligações, a pessoa, mano, transferiu, olha o perigo, transferido para atender uma passageira para o Contas a Pagar. E aí o Contas a Pagar respondeu para ela assim, que a prioridade ali era combustível e salário. E que aquilo que ela estava pleiteando ficaria no segundo plano. E ela, por isso que ela imediatamente se dirigiu ao nosso escritório. É, mas o atendente aí esqueceu do Contas a Pagar, esqueceu de lembrar que quem paga o salário dele é a venda da passagem. Sem passageiro não tem prioridade para ele. Veja, e nós conseguimos resolver o problema dela. E ela, eu fui, eu não entendia realmente qual era o problema que ela queria resolver, porque era um problema específico da área financeira. Mas eu falei, vamos resolver esse problema hoje. E a área financeira até queria resolver depois. E eu falei, não, 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 vamos resolver agora. Vamos resolver agora isso aqui. Essa passageira vai sair daqui que o problema vai resolver. E ela chegou até a voltar a voar conosco depois. O senhor acompanhou esse histórico dela? Sim, sim. Na sequência. Sim. Então, veja, o meu desafio não era resolver o problema apenas, mas era criar uma mentalidade de serviço ao cliente dentro da empresa. Eu precisava despertar na diretoria, nos gerentes, nas chefias, nos funcionários, de que a prioridade da empresa tinha de ser o passageiro. O passageiro teria de vir em primeiro lugar para as decisões que a empresa tomaria. Bom, pelo que o senhor está dizendo, assim, me passa a ideia de que hoje faltam essas pessoas, esses líderes que levem essa mensagem aos consumidores. Porque hoje, muitas vezes, nós tentamos, nós como consumidores, eu quero dizer, né, a contato com essas pessoas, com os atendentes, e a dificuldade, muitas vezes, de falar com uma pessoa que represente essa empresa é difícil. Aí eu pergunto para o senhor, quer dizer, mesmo com todo esse aparato tecnológico que nós temos hoje em termos de redes sociais, atendimentos eletrônicos, celulares e tudo mais, as empresas, essas empresas, elas têm percebido que esse relacionamento humano precisa, de alguma maneira, ser mantido? O que o senhor observa dentro disso? Eu observo que não, Renato, infelizmente. Nós tivemos um progresso enorme na área tecnológica. A tecnologia veio nos ajudar, sem dúvida nenhuma. Nós resolvemos problemas com muito mais facilidade. Hoje mesmo eu fui resolver um problema na agência com o cartão, com a relação ao meu cartão de crédito, a minha fatura, e o atendente me ensinou a resolver o problema através do meu aplicativo. Então ele falou, olha, como tiver esse problema, vem aqui e tal, tal, tal. Ou seja, na minha casa eu poderia ter resolvido o problema. Isso vem facilitar? Claro. Isso vem facilitar. Agora, se nós olharmos para sites como o Reclame Aqui, por exemplo, ele está inundado de reclamações. Aí nós vamos falar assim, poxa, mas a tecnologia não ajudou? Não ajudou nesse ponto. Por quê? Porque a mentalidade dominante não é uma mentalidade pró-cliente. Está uma mentalidade pró-empresa. Nós precisamos forçar para que a mentalidade dominante dentro da empresa esteja voltada para o cliente. O senhor disse dessa sua experiência no ramo de aviação. ter alguma outra experiência, algum outro setor, ou mesmo no ramo da aviação, que o senhor possa trazer um caso, um outro caso dentro da sua experiência? Tem. A aviação foi o grande laboratório para mim. E quando eu tomei essa consciência de... Eu coloco até como se fosse uma conversão para, como disse o Carl Albrecht, que é um autor bastante famoso na área, do evangelho do serviço ao cliente. Eu me arrependo do que eu não fiz quando eu trabalhava em outras empresas, nas multinacionais que eu trabalhei. Sempre na área de atendimento ao cliente? Nas outras empresas? Sempre na área... Sempre na... Não, nem sempre. Foi nas outras empresas. Eu trabalhei com produtos. Depois eu fui... Eu trabalhei na área logística. Depois eu fui para a área de vendas. Aí realmente eu comecei a ver o cliente mais de perto. Sei. Eu cheguei a esquecer um passageiro na sala de embarque. Eu deixei o... Era para eu lembrá-lo, né? Que ele tinha que fazer... Ele estava fazendo uma conexão. Tá. E nós demos embarque. Eu dei embarque com os passageiros. E ele ficou. E... Foi o... Situação, né? Situação... Olha, horrível. Horrível. Mostrangedor. Ele olhou para mim e falou, é agora que eu vou embarcar? E de repente aquilo... Eu devo ter ficado verde. Ele falou assim, não vai dizer que eu perdi o voo. E eu falei, puxa... Eu vou resolver o seu promenio. Eu realmente errei. Nossa, aí ele ficou descontrolado ali. Foi um horror. E eu... Mas eu... Eu poderia chegar para ele e falar assim, preencha esse formulário. Vai lá na ANAC e faça uma reclamação. Não, mas eu tinha uma responsabilidade até com os outros funcionários, né? Eu sendo gestor da área de serviço ao cliente. Eu falei assim, nós vamos resolver o seu problema. Quando ele dava a chance de eu falar alguma coisa para ele, eu falei assim, eu vou resolver o seu problema. E resolvi. Ele foi numa outra companhia aérea. Não foi mais na ANAC. No mesmo dia ele foi. No mesmo dia. Eu consegui um outro bilhete. Eu fui lá. Eu passei um vexame. Porque ao chegar, eu fiz questão de acompanhá-lo. Eu falei, olha, agora o senhor vai nessa companhia aérea aqui. E eu fui subir a escada. Cheguei para a comissária e falei assim, olha, trate bem esse passageiro aqui. Porque eu acabei esquecendo ele aqui. Ele ia voar conosco. Eu tinha os carachás. Ela viu que eu não era da empresa. Eu falei, trate bem esse passageiro com especial atenção. Porque ele está bastante desgostoso com a experiência que teve. E ela virou para mim e falou assim, pode deixar que aqui na nossa empresa nós tratamos muito bem os passageiros. Ou seja, ela me deu um puxão de olho e falou, está vendo? Aí já estava bem mais calmo. E foi. Ele voltou a voar conosco também. Mas isso é fundamental o que o senhor está dizendo. Quer dizer, esse aconchego ali. Porque viajar é sempre um momento, às vezes, estressante. Como o senhor disse, o comandante Rolim, que falava que era da TAM. E que, consequentemente, tinha esse apreço por esse atendimento e tal. Mas que, infelizmente, hoje a gente não tem. Eu vou trazer até um caso aqui também, que eu me lembrei agora, de um amigo meu. Que me disse semana passada. Uma situação, que ele trabalhava no banco há 20, 30 anos atrás. Quando o Brasil vivia um momento de dificuldade por causa da inflação. Na área financeira, onde a inflação era enorme. 80, 90% ao mês de inflação. Aquela coisa louca. E aí o que acontecia antigamente? As pessoas não deixavam o dinheiro na conta. Elas deixavam o dinheiro em aplicação, porque senão o dinheiro ele perdia o valor. Passava dois, três dias, ele perdia o poder de compra absurdamente. E o que eles faziam na época? Os gerentes e tal. A pessoa ligava no banco, porque ela não tinha esse atendimento que a gente tem hoje pela internet. Ligava e falava, olha, fulano, sabe aquele dinheiro? Você deposita para mim lá na aplicação XPTO. Na época tinha lá o RTN, tem uma série de siglas. E o que aconteceu? Numa dessas ligações, ele com outras coisas para fazer, acabou esquecendo de fazer a transferência do valor para uma aplicação. Passa uma semana, a mulher liga para o gerente, que é esse meu amigo. Olha, fulano, não sei o que, não estou vendo lá o dinheiro na aplicação. E ele hoje contou para nós, contando lá para nós, uma mesa de amigos, né? Eu esqueci, literalmente esqueci de transferir o dinheiro. Hoje é impensável você, você não corre esse risco, porque o próprio consumidor, como o senhor disse, do aplicativo, vai lá no site do banco, vai num aplicativo de celular, vai lá e faz a aplicação. Resolve o problema. Resolve o problema. Então, agora, ele foi, da mesma forma que o senhor explicou, ele foi super atencioso com essa cliente, falou, olha, minha senhora, ele até brincou, chamou o estagiário, falou, pô, estagiário, como é que você não fez lá o aplicativo? E ela percebeu que ele estava, na verdade, jogando a culpa no estagiário. Mas o estagiário olhava assim, porque ele estava no telefone, o estagiário, mas o que ele está falando que eu não estou entendendo? E a mulher do outro lado, não, eu já entendi que você esqueceu, né? Eu já entendi, não é o estagiário, não. Então, o que aconteceu? Mas ele foi super atencioso. Então, ela falou, ele, inclusive, tinha um, depois ele explicando, havia um comando que eles davam que eles conseguiam retroagir a aplicação em, no máximo, três dias. Então, ele conseguia trazer a aplicação para três dias. Ela teve uma perda, mas não foi uma perda muito significativa. Quer dizer, o que eu quero dizer? A tecnologia, a gente não pode também demonizar, ela é, ela tem a sua importância, mas também, esse atendimento humano é algo que precisa ser relevado cada vez mais. É fundamental. É? É fundamental. Dentro da sua experiência, há outras situações aí que o senhor possa trazer à luz aqui para nós? Você mencionou o comandante Rolim. Comandante Rolim, eu tive a oportunidade, até gloriosa, de ter convivido com ele no aeroporto. E ele conseguiu fazer com que a empresa dele se diferenciasse das demais por causa do atendimento, pela maneira com que ele atende. Eu poderia dizer, estou até escrevendo sobre isso, que o Rolim cometeu um pecado de não institucionalizar a filosofia dele. A coisa era mais próxima para ele, apenas. Eu gostaria que o senhor falasse desse pecado aí, já já, no segundo bloco, eu vou ter que fazer um breve intervalo aqui, aí o senhor explica melhor para a gente essa questão do comandante Rolim. Já já a gente retorna aqui com o Radar Paulista na TV, hoje falando sobre consumidor. Tá certo? Até já. Tchau. 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 para poder passar aqui para todos nós. E, no bloco anterior, o Paulo César falava justamente sobre uma experiência vivida com o comandante Rolim, a qual você se referia, né, Paulo César, com relação a um pecado, vamos dizer assim, cometido pelo comandante Rolim. Bom, quem viveu essa época, quem voou nessa época, nos anos 90 principalmente, na TAM, percebia como a TAM era uma empresa diferenciada, era diferente das demais. E ali nós podíamos ver o cliente como a figura principal em torno da qual a empresa girava. No entanto, toda essa disposição do comandante em propagar isso, falar disso e ele mesmo viver isso, não foi institucionalizada. Ou seja, não houve uma preocupação do próprio Rolim de criar a filosofia como um instrumento de gestão. não se materializou isso, não havia treinamentos, mas eles não eram, não havia mecanismos de gestão visando a satisfação do passageiro, dizendo que o passageiro era a prioridade número um e fazendo com que essa filosofia ficasse permanentemente instaurada na empresa. Fosse implantada ali, vamos dizer, quase que oficialmente. Oficialmente. E não dependesse dele. Veja, não depende de mim. Sim. Não depende do Rolim. Que houvesse isso, é um processo ali em que os funcionários participassem como um todo. Exatamente. Quer dizer, a cara dele não era, muitas vezes, a cara da empresa. A empresa não respondia em razão dessa necessidade dos processos. E a gente percebe isso, dá para provar isso no desaparecimento dele, em 2001. Quando ele desaparece, a empresa, ela se desconfigura. Se dissolve ali. Se dissolve no dia a dia. Tudo aquilo que se falava não aconteceu mais. E hoje, nem a empresa mesmo já existe mais. Agora, essa relação consumidor-empresa, é uma relação, muitas vezes, o consumidor olha a empresa e quanto mais a empresa aparece na mídia, mais o consumidor se sente, muitas vezes, seguro, confiante. Olha, a empresa, ela dá todas as garantias, é uma empresa aí que tem o mercado todo, reconhece como uma grande empresa e tal. Mas, muitas vezes, o consumidor se desconsidera, vamos dizer, a empresa na medida em que ele tem esse relacionamento com a empresa. Outra coisa, e eu gostaria do seu comentário, Paulo César, hoje se valoriza muito a questão das empresas socialmente responsáveis, né? É que pagam corretamente seus funcionários, tem ali uma diversidade de contratações, quer dizer, não é só homem, não é só mulher, não é só GLBT, enfim, ela tem toda essa diversidade. Se ela é ecologicamente correta, como é que você vê hoje o consumidor do ponto de vista dessa relação socioambiental e na medida em que essa relação pode também ser transferida para uma confiança maior por parte deste consumidor? Eu acredito, Renato, que está progressivo isso e não teremos mais nenhum retrocesso com relação a isso. O consumidor, as pesquisas já apontam isso, o consumidor prefere empresas que têm essa preocupação social, ambiental, esse compromisso, essa responsabilidade, sem dúvida nenhuma, cada vez mais isso... Por quê? Porque nas escolas, os alunos, as crianças, já estão aprendendo isso. De maneira que, quando chegarem adultos, isso será um critério de escolha para ele, de preferência. Então, quanto mais cedo as empresas embarcarem nessa visão, nessa, novamente, mentalidade voltada para o social, para a responsabilidade ambiental, sem dúvida nenhuma, terá a preferência do cliente. Agora, o que você sugere, você já deu aí várias sugestões para as empresas, como elas devem administrar, como elas devem se portar perante o consumidor. Agora, e o consumidor? Como deve se portar perante essas empresas? Que tipo de atuação deve ter o consumidor para ser bem atendido? Ele tem que ser mais exigente? Ele tem que ser mais crítico? Ele tem também que fazer, sim, as suas reclamações? Como é que você vê aí o papel do consumidor? Eu recomendo ao consumidor não aceitar o mau atendimento. Isso eu deixo muito claro. O consumidor está pagando, ele tem o direito de ser bem atendido e não aceite que ele seja mal atendido ou não saia de lá satisfeito. Agora, é claro, depende da sua expectativa. Se você está atrás de um produto exclusivo e só aquela empresa tem, ou só, vamos dizer, há uma pizzaria aqui em São Paulo, que ela fica num bairro afastado, ela é próximo ao centro, mas não é o point da cidade. Ela não aceita cartões, não tem manobrista, ou seja, mas ela tem uma coisa fundamental, ela tem uma pizza maravilhosa. Ela está totalmente fora de um padrão de satisfação do passageiro com relação do cliente e com relação aos outros aspectos. Porém, como ela tem um produto muito bom, acima da média, ele tem um poder de atração muito grande. Ele pode até desprezar essa forma. Cabe ao passageiro, ou o cliente, desculpe, achar o que deve fazer. Isso vale a pena ou não vale a pena? Veja, imagine hoje em dia você ter de levar dinheiro para pagar uma pizza, não sei, com a sua família. Você vai lá comer uma pizza e tem que levar dinheiro. Como é que faz? Hoje em dia as pessoas praticamente não usam mais dinheiro. As pessoas têm dinheiro no bolso para fazer isso. Mas quando vale a pena, passa no banco. Vale a pena, então tudo depende daquilo que o cliente ou o consumidor esteja disposto a fazer. Eu acrescentaria o negócio da pizza que você falou aí, porque eu também gosto muito de restaurante e tal. Eu acho que o atendimento no restaurante é tudo, além de ter um bom... Mas se você chegar, eu, por exemplo, se eu chego num lugar, o garçom vem me atender de cara feia, dificilmente eu volto. Verdade. Então, acho que assim, o atendimento nessa colagem do produto é tudo. Você está falando... Também eu conheço várias pizzarias aí tradicionais de São Paulo, restaurantes tradicionais, mas esses mais tradicionais, se a gente fizer uma análise aí, você vai chegar lá... Há 20 anos eu vou em restaurantes em São Paulo que o garçom é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo, porque o cara, você chega lá, o cara já te reconhece. Ô, tudo bom, como é que está, não sei o quê, a família... Porque esse ambiente foi criado por esse dono dessa pizzaria. Não é isso? Assim como você disse que o comandante Rolim era o que dava esse ambiente também na TAM, e que infelizmente isso não continuou, porque ele também não teve uma tratativa profissional ali, adequada para dar sequência. É isso mesmo? Isso mesmo. Agora, olha, vai aqui para o seu... para a sua audiência que é empresário. O segredo para que você tenha pessoas que atendam bem é você contratar bem. Então, como é essa contratação? Eu sempre dou a sugestão de você contratar apenas pessoas gentis. Você tem de estar despertado para isso. Eu preciso de pessoas... Ah, mas essa pessoa é muito boa em Excel. Eu preciso que a pessoa saiba Excel. Temos um caso desse na escola, né? Em que ela ela era acima da média em Excel, em saber trabalhar com planilhas, porém, era uma pessoa carrancuda, era uma pessoa fechada, era uma pessoa... Essa pessoa não durou por causa dos padrões que nós colocamos ali, ela não durou muito, porque ela, infelizmente, foi contratar de forma equivocada. Deveríamos ter prestado atenção nisso. Ou então, a dica é, contrate apenas pessoas gentis. Ah, para atender o público? Não, para toda a sua empresa. Se você precisar de um operador de empilhadeira, contrate uma pessoa gentil. O que quer dizer isso? Não atraia problemas para você. Trabalhe só com pessoas que vão ter gentileza com as demais. É, e você está falando uma coisa, né, Paulo Sázar, que é assim, a gentileza, ela está muito ligada a relacionamento, né? Como eu falei agora aqui do restaurante, por exemplo. Ah, você chega no restaurante, não é que a pessoa precisa estar sorridente o tempo todo, mas eu estou falando aqui do meu ponto de vista, né? Você pode até, você que é especialista na área, mas eu digo assim, você vai, por exemplo, que nem você disse, você vai fazer uma viagem, você precisa desse atendimento cortês, não necessariamente que a pessoa esteja lá rindo a todo momento, mas que ela seja uma boa atendente, ela está lá para isso. Assim como você vai jantar, você vai almoçar, você às vezes quer pedir uma opinião para o garçom, que é ali meio que um especialista também. Ele está ali, ele faz aquilo toda hora. Olha, me dá uma dica aqui, eu gostaria de comer um prato assim assado, o que você me recomenda? E essa pessoa que está ali na linha de frente, ele representa esse restaurante, né? Ele precisa de alguma forma, volta a dizer, precisa estar ali dando aquele sorriso largo a todo momento, mas ele precisa ser cortês, te atender naquilo que você está querendo ser atendido, não é isso? Exatamente, exatamente. Ele não precisa, ele não precisa ser risonho, né? Sim, exatamente. Ele precisa ser cortês, ele precisa ter tratos com a educação, com boas maneiras, é isso mesmo. Isso é uma coisa interessante, nós temos dificuldade de ensinar isso. Ou seja, a experiência que nós passamos, a própria aviação, né? Muita gente na aviação dizia, vamos contratar uma recepcionista de voo, só que as meninas ficam no check-in, né? Sim. Vamos contratar uma menina, moças bonitas, nada contra, vamos contratar moças, mas eu ia lá e falava assim, contrate alguém que já seja uma pessoa amável, né? Porque eu posso ensinar ela a mexer no bilhete aéreo, mas eu não consigo ensinar que ela se torne amável. Então eu preciso de pessoas amáveis para trabalhar em qualquer área. O princípio que nós temos adotado é, contrate pessoas amáveis para qualquer área. Agora, a segunda dica, trate bem seus funcionários. Ou seja, a maneira como você vai tornar, existe um grande presidente da Merritt, que era uma cadeia de hotéis nos Estados Unidos, Willard Merritt. Ele dizia assim, para que eu consiga fazer os meus clientes felizes, eu preciso fazer os meus funcionários felizes. E essa é minha obrigação. Então, o gestor, ele precisa ter uma preocupação extraordinária com o seu funcionário. Tem até um autor de um livro interessante, ele é um título provocativo, porque ele fala assim, o cliente em segundo lugar. Olha, como é que você vai comprar um livro que coloca o cliente em segundo lugar? E é interessante. Ele chama Raul Rosenbluth. Ele fala o seguinte, você precisa colocar com prioridade o seu funcionário, para que ele coloque o cliente como prioridade. É isso aí, muito bom mesmo. Bom, Paulo César Silva, infelizmente o nosso tempo está acabando, o papo está muito agradável e nós teríamos muitos outros assuntos aqui para tratar, mas nós temos aqui que encerrar o programa. Gostaria de deixar aí esse espaço agora para as suas considerações finais, sobretudo que nós conversamos e que você possa aí deixar essa mensagem aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. Esse é um assunto bastante envolvente, o assunto de como tornar a sua empresa voltada para o cliente e como você, empresário, pode fazer com que a sua empresa ofereça a satisfação do seu cliente. Eu convido você a estudar esse assunto. É uma forma de você melhorar os seus negócios e trazer resultados, não é apenas para a satisfação do cliente, é a sua própria satisfação, vai trazer resultados para você. Tá certo, Paulo César Silva, eu agradeço demais sua presença e ficam aí as dicas, né, dadas pelo especialista, professor da SPN, com o qual nós acabamos de conversar, deixando essa entrevista que fica também aí nas redes sociais, no YouTube, no próprio canal aqui da BCC Television e aguardando também a sua audiência no dia a dia no Radar Paulista pela Rádio Trianon, das 18h às 19h, de segunda a sexta-feira. Você acompanha também pela internet, redes sociais, pelo 740 e São Paulo 810 na Baixada Santista e também as segundas-feiras aqui, às 14h, pela BCC Television. Tá certo? Uma excelente semana a todos e até segunda-feira que vem aqui na BCC com mais um Radar Paulista na TV. Até lá! Tchau! 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 Obrigado.